A operação conjunta entre as polícias civil e militar aqui em Blumenau resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas. Foram apreendidas drogas como cocaína, crack e maconha, totalizando cerca de 10 quilos de droga. Foram apreendidos ainda quase 8 mil reais em dinheiro. O rapaz de 24 anos foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio de Blumenau.